Se eu não gosto de nos falar Toda essa densidade Buscamos identidade Mas não sabemos explicar Mas não sabemos explicar Se paro e me pergunto Será que existe alguma razão Pra viver assim Se não estamos de verdade juntos Procuramos independência Aqueiramos na distância entre nós Procuramos entender você Aqueiramos na distância entre nós Pode seguir a tua estrela O teu biquedo está Fantasiando o segredo No ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana Eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vê que tudo não cansa Pede balança, meu amor Já se esquece, o mundo é fora O-o-la Somal nosilotá Trude bilis Me c type de barricade Do you know what it is? Me sininho incondibia Trude bilis Me soninho incondibia Trude bilis No contrário bilis Me da vira Eu sei o que não está Trude bilis Trude bilis Me soninho incondiante It's hard that I'm learning to be helpful Go Go Johnny Go 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 Go Johnny Go Go I can't give no satisfaction I can't give no satisfaction And I tried And I tried And I tried And I tried I can't give no I can't give no We might try feeling in my crowd Had a match compared to me Had a match so important About this social information I can't give no Oh no 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 Hey 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 That's what I say Yeah cut ting próprio Head Head Tchau.